Seguinte, fogão de mamãe queimou e eu e a minha irmã fizemos o que? Uma surpresa. Não menina, a gente comprou um fogão novo, a surpresa vai ser agora. Vamos lá. Se você não, a gente vai conseguir filmar um. Não vai não. Primeiro a gente vai ver se ela tá acordada ou se ela tá dormindo. Bora ver. A cadela feliz assustando minha irmã. Tirando o fogão do carro. Corri porque fiquei com medo dela acordar. Agora a gente vai buzinar pra ela vir aqui. Puta merda, ela acordou. Vem sim mãe. Vem sim. Abre pra gente entrar. Ai que lindo. Só que tá de cabeça pra baixo. Cata, que lindo. Meu fogão. Vamos colocar pra dentro agora. Bora gente. Achei bem leve, para duas pessoas. Depois de desembalar, tirei os adesivos. Bora. Será que tem um fogão? Sete, que lindo. Obrigada filha. Gostou? Obrigada, obrigada. Meu fogão novo. Tchau. Tchau. Tchau.